Prepare o seu coração Pode acreditar, o amor está aqui Virar, virar novo, iluminou O brilho não já voltou Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar, ouvindo histórias De um livro secreto, mistério sem fim Com a voz esperta, infância em mim Em cada verso, sou mais um menino Que muda a sorte e cera o destino Lançado o feitiço pra vida virar No bem ou no mal, é carnaval E na fantasia, a minha alegria é um sonho real No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No ponto de fadas, a felicidade E bate o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá No reino da ilusão, o amor seduz o vilão No ponto de fadas, a felicidade E bate o meu coração pra cantar Deixando a tristeza do lado de lá E quem ouçou desafiar A vida divina matou no mar Cego pela sede da ambição Carregando a sina dessa maldição Seres da sombria madrugada O metrô caminhou na escuridão Mas a coragem que me faz lutar É a esperança, a razão de sonhar Imaginar ninguém nascer No sol de cada amanhecer Nas cinzas gostar, nas cinzas vencer Quem me vir chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira, vira novo, me mudou O brilho no olhar voltou Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Vira, vira novo, me mudou O brilho no olhar voltou Se tem magia, encanto no ar Eu vou viajar, ouvindo histórias De um livro secreto, de sério sem fim Bovó de esperta, infância em mim Em cada verso sou mais um velhinho Que luta a sorte, sem fechou Lança no ventinho, toda vida me está No bem ou no mal, é carnaval E na bandaria, a minha alegria é o meu real No bem ou no mal, é carnaval No bem ou no mal, é carnaval No bem ou no mal, é carnaval Deixando a tristeza do lado de lá E na bandaria, a minha alegria é o meu real Cego pela aceitação Carregando assim a bênção da condição Desde a sorte amadigada Me encaminhou na escuridão Mas a coragem que me faz mudar É a esperança, razão de sonhar Imaginar me nascer E o sol de cada amanecer Mas se faz voltar, mas se faz vencer Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Virado na dor, iluminou O brilho no olhar, o brilho no olhar Quem me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Virado na dor, iluminou O brilho no olhar, o brilho no olhar Ele me viu chorar, vai me ver sorrir Pode acreditar, o amor está aqui Virado na dor, iluminou Alô minha comunidade O brilho no olhar, o brilho no olhar Sou viradouro Sou viradouro Sou praxão